Eu gostaria que todos os alunos ficassem de pé, pra gente fazer a saudação pro Mestre, conforme o estabelecido pela Associação de Capoeira Movimentos. Pra quem não conhece, a gente faz uma saudação, a gente coloca a mão no coração, que condiz todo o nosso respeito, todo o nosso afeto, em direção ao Mestre, repetindo assim, ó. Capoeira, salve! Obrigado, salve de palmas pra Mestre Fábio Parada, um dos primeiros jornados do Mestre Sombra. Amado, educação física, direito. Obrigado. 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 Obrigado.